Na vida, tudo está em constante transformação, inclusive as pessoas. Para a jogadora de vôlei de praia Juliana, muitas mudanças aconteceram em sequência. Ela trocou de parceira, de comissão técnica e também de cidade. Eu acho que na verdade todo mundo tem que se reinventar, né? A cada dia a gente busca um novo começo, uma nova atitude, né? Então, todo dia é um recomeço para todo mundo. Tive essa oportunidade de vir morar no Rio, né? E encontrei já uma comissão técnica já pronta, completa, com experiência enorme. Juliana jogou durante 11 anos ao lado da Larissa. Nesse período morou em Fortaleza e conquistou mais de mil vitórias, incluindo a medalha de bronze na Olimpíada de Londres. Depois disso, a jogadora precisou se reinventar e fazer uma travessia, deixando o passado para trás para escrever uma nova história no futuro. O tempo é irrevogável, né? Ele não volta. Então, é daqui para frente. Na minha vida, o que interessa para mim agora é de hoje para amanhã, de hoje para o futuro. Os frutos já começaram a ser colhidos. Em oito meses de treinos, sob o comando da super campeã Letícia Pessoa, Juliana e Maria Elisa já conquistaram o título do Circuito Mundial. Elas ainda vieram morar justamente no Rio de Janeiro, a cidade que vai sediar a Olimpíada em 2016. Coincidências ou sinais? É o maior sonho de todos os atletas dos esportes em seu futebol. Todos querem ir para a Olimpíada e a Olimpíada, por coincidência, vai ser aqui no Rio de Janeiro. Então, como eu disse, já vou me adaptando mais ainda ao clima, à cidade. Eu sempre vim e passava períodos aqui. Agora eu vou morar, então posso dizer que quando tiver a Olimpíada, com certeza vou estar bastante adaptada ao ambiente. Novos capítulos já estão sendo escritos e muitos outros pela frente ainda são mistério. A cada ciclo, lições são aprendidas na busca por uma constante evolução. Um lugar no pódio em 2016 é o ponto final mais desejado. Mas antes disso é preciso se dedicar ao máximo e focar apenas no presente.